Música Dinheiro traz ou não felicidade? Ou será que não traz apenas para quem não sabe o que fazer com ele? Como questionou o consagrado escritor Machado de Assis. O que você acha? Pois vem com a gente descobrir um pouco mais do trabalho de uma pesquisadora brasileira que resultou em um estudo inédito sobre felicidade e ambiente de trabalho lançado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. De acordo com Cristina Barros, certificada em felicidade pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, o dinheiro propicia as condições básicas para sermos felizes. Em outras palavras, a felicidade é um evento químico com uma série de substâncias que promovem a sensação de bem-estar. Você talvez já a conheça, pois durante a pandemia, ela marcou presença nas redes sociais orientando a população para se prevenir ou superar a Covid. No Instagram, ela se define como executiva, comunicadora, mentora para falar de saúde, vida, desenvolver carreira, sucesso e felicidade no trabalho. Mas como qualquer mortal, Cristina já passou por dificuldades e perrengues na vida, mas busca levar alegria por onde passa. Cristina Barros é nossa convidada de hoje, aqui no Alerje Entrevista. Bem-vinda, Cristina! Você que é certificada por Berkeley, pesquisadora em felicidade no trabalho pela Copiad, com esse assunto que é tão atual e tão desejado por todos, nos conta um pouco para a gente como que a gente faz para atingir a tão desejada felicidade. Olá, Cláudia! Todos que acompanham estão aqui com a gente. Primeiro, você deixa eu me recompor, porque eu já fiquei emocionada, feliz, mas emocionada com essa sua apresentação, onde você, falando um pouco da minha história e trazendo e destacando, né? Todo mundo já passou por momentos não tão bons, mas eu estou aqui estudando felicidade. Então, já me emociona porque é escutar um pouquinho de mim. Muito obrigada e vamos embora falar de felicidade. Esse assunto é importante mesmo para todo mundo. Como é que foi? Você se certificou em felicidade por Berkeley nos Estados Unidos? Quando você diz que talvez algumas pessoas me conheçam, a pandemia foi, reconhecidamente por todos os estudos e etc., foi um momento que mexeu com todos nós. Gerou medo, gerou ansiedade, foi um momento de muito sofrimento para todos nós. Para mim, não foi diferente. E no meio da pandemia, eu ainda experimentei uma situação pessoal de descobrir e tratar um câncer de mama. Então, é lógico, isso acontece como cada um que nos escuta aqui tem a sua história. Eu sempre estudei, eu comecei na saúde como enfermeira. Trabalhei ali nos primeiros 13 anos cuidando de pediatria. Pediatria, você pensar em criança, já tem muita gente que não gosta, né? Porque criança não combina com o sofrimento. Então, de alguma maneira, eu sempre tive no cuidado à saúde uma intenção de levar alívio para alguém e, ao mesmo tempo, conviver com o sofrimento. E isso veio na minha vida quando eu passei para gestão também, quando eu comecei a estudar trabalho. Hoje, atuo como gestora. Estou fazendo doutorado em administração. E, de repente, eu fui me dando conta que não é um bom trabalho que deixa as pessoas felizes. É gente feliz que trabalha bem e que gera resultado. Isso que eu estou te falando aqui não é um achado da Cristina. É um achado da literatura, de estudos, de pesquisa. Mas a gente precisa falar mais. Por isso, então, que eu fui complementando, digamos assim, o meu conhecimento e descobri que existem centros no mundo, em Harvard, na Europa, na Universidade de Berkeley. São centros que se dedicam a estudar felicidade. Felicidade no sentido mais amplo, mas também felicidade no trabalho. E aí, combinou que eu já tinha, no meu mestrado, estudado como é o sofrimento de quem trabalha em saúde. E se a gente... Eu vou pegar aqui, com todo cuidado com os direitos autorais, se a gente pega o samba da benção, É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Mas para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Então, a gente precisa falar das emoções. Foi isso que me motivou e que me levou a estudar mais sobre felicidade, me certificar e trazer essa pesquisa aqui para o FRJ. Como que você define felicidade, Cristina? Esse é o primeiro bom ponto, porque a felicidade pode ser vista por olhos de diversas ciências. Então, desde a filosofia, 500 anos antes de Cristo, já se falava, e já se dizia que a felicidade era o momento em que você conseguia fazer o bem para alguém. Depois disso, a gente passa pela neurociência, como você também trouxe, a gente está falando de explosões químicas. Se eu dou um abraço em alguém, tem trabalhos que mostram. Um abraço de 30 segundos estimula a produção de ocitocina, que é chamado de hormônio do amor, que me traz sensação de bem-estar. Então, a felicidade também pode vir das neurociências. Agora, quando a gente pensa em felicidade, nessa gama de definições, na última linha, ela é uma sensação. Ela é uma sensação do indivíduo. Você, Cláudia, é que vai dizer se hoje você está feliz. Você, Cláudia, é que pode dizer sobre você se a sua vida vale a pena. E aí, juntando todos esses conceitos, inclusive quando a gente olha para as definições da ONU sobre felicidade, a felicidade é um estado de autorealização quando a gente vê que está conectado com o nosso propósito. Vale a pena eu levantar da cama. A minha vida vale a pena. Então, ela depende de um autorrelato. Isso torna muito difícil, porque você vai se declarar feliz com recursos e de um jeito diferente de mim, diferente de cada um que nos acompanha aqui. Mas a felicidade, ela também acontece a partir do coletivo. E é aí que a gente começa a fazer as principais perguntas de pesquisa. E desse ponto de vista biológico, existe uma definição diferente dessa que você acabou de nos dar do que é a felicidade? A gente tem que separar aqui o que é felicidade de êxtase e de alegria. Quando a gente fala de saúde, se eu tenho uma pessoa que se diz feliz e eufórica o tempo todo, da mesma forma que se eu tiver alguém que vive triste e depressivo o tempo todo, eu estou falando de estados patológicos. Então, a gente tem a psicologia como uma grande ciência, a psiquiatria, a psicanálise. Quando a gente entra na biologia, propriamente dita, a gente está falando de neurotransmissores. E aí a gente está dizendo que a felicidade é quando eu experimento sensações que me trazem prazer. Só que o prazer, ele acaba. E existe um risco, por exemplo, se alguém faz uso de algum tipo de droga, seja o álcool, droga lícita ou ilícita, eu posso estar prolongando o meu prazer, mas daqui a pouco essa sensação é dose dependente. Eu preciso de mais álcool, de mais drogas, e aí isso passa a ser frustração e sofrimento. Então, por mais que a gente tenha um conceito sim, eu tenho substâncias que me ajudam numa sensação prazerosa, é importante a gente destacar que a felicidade vai principalmente naquilo que não é biológico. Então, a gente precisa o tempo todo calibrar. Até porque não adianta eu querer evitar sofrimento. Então, falar de felicidade é falar que o exercício físico ajuda na sensação de prazer, ter saúde de uma forma geral ajuda na sensação de felicidade, mas eu também vou destacar aqui, eu trabalhei por oito anos numa clínica de oncologia. E uma vez eu escutei um paciente em fase terminal de câncer de pulmão, dizer pra mim o seguinte, Cristina, eu tenho uma vantagem sobre você. Eu sei que eu vou morrer daqui a três, quatro meses. Então, eu estou fazendo tudo o que eu desejo. Como você acha que vai viver pra sempre, ou por mais tempo, você está esperando as suas férias pra ser feliz. E aquilo me bateu de um jeito. Então, às vezes, quando a gente se depara com uma patologia, com uma sensação de fragilidade, que na verdade é a vida humana e é o que a gente viveu na pandemia, talvez aí a gente descubra a realização de muita coisa na vida e, principalmente, felicidade é você ter bons relacionamentos. Você me permite aí já, pra deixar a gente seguir o papo? O maior... O programa é seu. O programa é seu, Cristina. Aqui a estrela é você. Eu vou interceder na medida que eu achar que existem perguntas que o espectador queira fazer e que eu possa complementar todo esse cabedal, essa aula, esse banho que você está nos dando de alegria e felicidade. Muito obrigada. Vai com tudo. Então, olha só, tem um... Se a gente pega, né, o maior estudo, o mais longevo, o mais duradouro, de mais tempo sobre felicidade feito no mundo, foi feito em Harvard. Naquela época, isso era anos 20 e 30, 1900, século passado, pegaram um grupo de homens. Por que homens? Porque na Universidade de Harvard, naquela época, só homem podia estudar, mulher não podia estudar. Então, você veja como que a felicidade, ela também é situacional, de acordo com época, com sociedade, com contexto. Nesse estudo, pegaram um grupo de homens, homens e estudantes da Universidade de Harvard, que, de uma maneira geral, são pessoas com acesso à educação, acesso à condição financeira, uma vida estável do ponto de vista do seu sustento. Beleza. E pegaram homens da periferia de Boston. Então, fizeram um contraste, gente com recurso, gente sem recurso. Acompanharam essas pessoas por 74 anos. Muita gente, inclusive, morreu... Morreu. Exatamente. E aí, ele saiu desse grupo. Então, para você ver que é um grupo que tinha, inclusive, um ex-presidente dos Estados Unidos. E todos os anos, eles voltavam nessas pessoas para fazer uma entrevista e para fazer exames físicos também. Então, como é que estava a condição de saúde? Se a pessoa estava bem. Para saber se a pessoa vivia sozinha, casada, solteira, empregada, trabalhando. E também perguntavam para ela, você se sente feliz? E o que é felicidade para você? Fizeram isso por 80 anos. A mesma pergunta. A mesma pergunta, o mesmo roteiro, tá? Tanto do lado biológico, quanto das condições sociais, econômicas e do que a pessoa se sentia e do que ela achava que era felicidade. Isso aí. Bem, qual foi a conclusão, né? Ao longo desse tempo, quando as pessoas começaram, em 1930, a dizer o que elas achavam que é felicidade, felicidade era dinheiro e fama. Para para pensar que hoje, um século depois, com tanta rede social, a gente continua com dinheiro e fama, uma sociedade que é capitalista, como grandes centros de objetivo, né? De muita gente. Pelo menos da ilusão da felicidade. Exatamente. Gente, volta nesse ponto, por favor, não me deixa perder, porque isso é muito importante. Vamos anotar. Vamos anotar. Anota aí. Mas acompanhando essas pessoas, essas pessoas, quando já estavam com seus 80, 90 anos, se declararam mais felizes e repensaram seus conceitos de felicidade aquelas pessoas que viveram melhores relacionamentos. E o que são relacionamentos? Não é relacionamento conjugal, marital, seja ele qual for. É o relacionamento entre pessoas. Então, quando a gente fala, e quando eu puxo aqui para estudar felicidade no trabalho, hoje você saiu de casa, você está cercada de pessoas. O tempo todo a gente se relaciona com pessoas. Por mais que a felicidade seja a sua sensação, mas você vai ter gente para te apoiar com solidariedade, você vai ter gente para exercitar projetos, conquistas, você vai ter gente para compartilhar tristeza, você vai ter gente para compartilhar sorriso. E essa é a grande conclusão desse estudo de Harvard. São mais felizes pessoas que têm relacionamentos de maior qualidade. Relacionamentos mais sinceros, relacionamentos onde as pessoas se solidarizem. E aí eu vou pegar o que eu estudei em Berkeley, gentileza é um grande segredo para a felicidade. E a gentileza eu pratico entre pessoas. E no final da história, eu, Cristina, só me distingo de você porque eu vivo no coletivo. Então, a felicidade é individual, mas é suportada quando eu tenho uma coletividade gentil e tenho pessoas que se solidarizam. Por isso, inclusive, gente, às vezes, em doença terminal, acaba experimentando de uma maneira tão forte essa rede de amor que consegue se sentir, às vezes, mais feliz do que aquela pessoa que, na teoria, parece que está com tudo pronto para ser feliz e não ter sofrimento. Nossa, então, Cristina, é assim. Não necessariamente um relacionamento de amor que envolva sexo, entre gêneros e da forma quaisquer que haja. É um relacionamento interpessoal, onde você, mesmo ao cruzar na rua com o gari ou com o policial do trânsito, você é capaz de trocar um sorriso. Isso é um grande gerador de felicidade. É onde você sente a empatia do outro. É isso? É exatamente isso. E, Cláudia, tem uma coisa. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque você está falando em pontos fundamentais. Primeiro, o trabalho. Vamos falar do trabalho, que é a minha linha de pesquisa. Sim. O dia tem 24 horas. Se você dorme um terço dele e se outro terço você gasta em deslocamento, a maior parte do seu dia você vive no ambiente de trabalho. O trabalho precisa ser digno e livre escolha. E a gente tem que sublinhar isso numa época que a gente está encontrando trabalho escravo na esquina. Então, não dá para fechar os olhos de que a gente precisa ter um trabalho digno e de livre escolha. Isso é condição para que, através do trabalho, eu tenha o meu sustento. E, tendo o meu sustento, eu possa ter dignidade e possa encontrar felicidade e me realizar. Isso é um ponto importante. Quando você falou das relações interpessoais, e você até destacou que você está aqui, eu estou te cumprimentando com a tua equipe, quem está hoje próximo de mim. Você falou, por exemplo, de cruzar com um gari na rua. Tem uma dissertação de mestrado, deixo aqui de referência, se quiser procurar, uma dissertação de mestrado sobre invisibilidade das pessoas na USP. Uma dissertação de um psicólogo. E ela é muito cruel, porque, durante bom tempo, ele pegava dois ou três dias da semana e ele botava o uniforme da pessoa da limpeza. E ele relatou que, sempre que ele estava com esse uniforme, ele era invisível. Colegas e professores passavam por ele, não olhavam, não reconheciam, não viam. Nossa. E é importantíssimo, quando você dá esse destaque, eu hoje, eu trabalho numa empresa que, essencialmente, se propõe a fazer serviços de limpeza, seio, conservação e hotelaria em hospitais, onde você tem muita dor e sofrimento. E é muito interessante que, na COVID, a gente se lembrou o quanto que a limpeza do ambiente, a lavagem de mãos, coisas essenciais, são fundamentais, mas são invisíveis. E a invisibilidade, muitas das vezes, faz a gente perder a humanidade. Então, quando a gente está falando de gentileza, de pessoas e relacionamento, essa qualidade de relacionamento, vem exatamente disso. Tem gente, lá naquele estudo de Harvard, que se separou, casou, viveu solteiro, nunca casou, ficou viúvo, mas não é este relacionamento apenas. Da mesma forma, que não é falar de um relacionamento onde eu não tenha discussão, onde eu não brigue, seja tudo em paz. Não! Porque a vida tem problemas, sim. Se eu achar que a vida é um mar rosa, eu vou me frustrar, eu vou morrer frustrada. Então, é a qualidade do olhar, da relação, é exatamente isso. São relações interpessoais e que a gente se desafie a olhar para aqueles que muitas vezes são invisíveis. Isso é muito importante e faz a diferença para que todo mundo possa ser feliz. Nossa, mas que aula! Ô, Cristina, essa coisa de as pessoas... Nós notamos muito na sociedade, tanto homens quanto mulheres, de todas as faixas etárias, as pessoas reclamando de relacionamentos de amor. Mulheres reclamando que faltam homens, homens reclamando que faltam mulheres e as pessoas que se relacionam com os próprios gêneros reclamando que faltam parceiros de qualidade. Então, no estudo de Berkeley e aonde você hoje é pesquisadora da Copiade, fica claro pelo que você diz que nenhum ser humano depende desse amor sexual para ser feliz. Ou seja, você pode sim encontrar a felicidade cruzando um olhar na rua, cumprimentando o seu colega de trabalho e abraçando uma pessoa. só me chama a atenção que o abraço tem que demorar 30 segundos. É um abraço um pouco demorado, né? Você tem que falar vou te abraçar, mas fica aqui, fico segura. É isso? Claro, olha só, é perfeito e acaba que você vê essa questão de gênero, essa questão de sexualidade, isso desperta curiosidade, isso é, né? Às vezes, a gente dá uma importância para isso, enquanto uma pessoa quer saber estado civil, se é casada, se é solteira, tem gente que olha aqui para duas medalhinhas que eu tenho, já fala de cara, você tem dois filhos? Não, eu tenho dois sobrinhos, por que tem que ser filho? Eu amo os meus sobrinhos, né? E o bom de ser tia é que eu só mando brinquedo e não tenho boleto para pagar, ainda tem isso. É, mas quando você fala e fala do abraço, é legal que você destaque, porque, veja, um abraço de 30 segundos libera ocitocina, ok, ocitocina é um hormônio que me traz bem-estar, sim, mas eu não tenho 30 segundos, primeiro, eu não vou te abraçar, peraí, deixa eu contar, fica 30 segundos aqui, não é disso que a gente está falando. Se fosse assim, eu poderia vender pílulas de felicidade, eu vou pegar uma dose de ocitocina, eu vou pegar uma dose de um outro neurotransmissor, vou encapsular isso, vou vender, você toma isso e já resolveu o problema. O que vale destacar aqui é que quando eu descubro que um abraço de 30 segundos me estimula neurotransmissores para sensações de prazer e de felicidade, eu estou dizendo que é possível você ter exercícios para te levar a ser mais feliz. Do mesmo jeito que eu posso fazer exercícios para desenvolver músculos e ficar mais forte, o meu cérebro, ele tem uma neuroplasticidade. A gente sobrevive, eu vivo, você, a espécie humana se desenvolveu para olhar problemas para se defender, eu tenho que sobreviver. Então, tem que estar atento. A felicidade vai vir depois disso. E se eu não tomar conta, eu vou viver numa loucura de ficar buscando o tempo todo o problema. Eu hoje sou gestora, eu estou o tempo todo olhando para ver como é que o meu processo pode ser melhor. E aí eu perco, às vezes, a oportunidade de curtir o que eu estou vivendo. Então, essa consciência da bioquímica, essa consciência de que ela existe, eu posso sim me propor a um exercício muito simples. Todo dia, quando você chegar em casa, pega um papelzinho e escreve aqui um motivo de agradecer qualquer coisa. E aí você coloca ali num potinho, quando você estiver triste, pega aquilo e vai lembrar. Isso é um exercício, por exemplo, que ajuda você a desenvolver o olhar mais positivo. Olha, eu adorei a parte do exercício porque a gente entrevista muita gente e problemas são assim, né, permeiam a vida da humanidade. Agora, o caminho, quer dizer, uma fórmula, um exercício sobretudo tão simples que você nos ensina que dá de voz à mente a poder sair do enrosco, é a cereja do bolo, é a parte mais cara de tudo. Então, a gente, você já sabe, né, Cristina, que a gente vai ter esse intervalo que nós vamos ter rapidinho aqui, mas o nosso espectador eu tenho certeza que ele está ávido por mais exercícios para justamente querer saber o que mais pode ser feito além do papelzinho da gente lá todo dia chega em casa e fala, olha, hoje eu sou feliz porque eu consigo, e coisas simples talvez, né, conseguir ir ao banheiro, por exemplo, que tem gente que não consegue, que está com aquele tipo de dificuldade, coisas elementares. Então, na volta do intervalo eu vou deixar essa provocação aqui para a nossa Cristina Barros para ela contar mais exercícios simples dessa forma para a gente poder ser mais feliz. Fica com a gente, a gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí